E está sendo realizada pelo Instituto Federal de São Paulo, Campos de Birigui, com muita satisfação, estamos aqui para apresentar a todos que estão participando um pouco mais sobre a carreira de duas importantes profissões, o técnico em automação industrial e o técnico em administração de empresas. Para isso, nós contamos aqui com a presença de diversos especialistas, docentes, profissionais, que vão ajudar a gente a fazer essa discussão, ok? Então, todos que estiverem interessados em fazer perguntas, podem colocar aí no canal do YouTube. Nós iremos retransmitindo aqui. Eu vou começar apresentando aqui a composição que vai dos especialistas do curso técnico em administração de empresas, que é composta pelo professor Nelson Rodrigo Pedon, que é o coordenador desse curso aqui no Campos de Birigui. Temos também a professora Elisângela Aparecida, Ula Ikizoshi, que é professora e também uma profissional com larga experiência na área de administração. E o nosso ex-aluno profissional, o Marcelo Rufo Kuer, que está aqui para falar também, contribuir com todas essas visões. Na área de automação empresarial, automação industrial, perdão, nós temos aqui o professor Graciliano Antônio Damasco, que é o coordenador do curso aqui no Instituto Federal Campos de Birigui. Nós temos o professor Eberfon Zarganato e temos a presença do engenheiro Lucas Fortuna Nunes, convidado aqui para falar um pouco também sobre a carreira, como que essa profissão se encaixa no mercado. Profissional de larga experiência aí também nessa área, que absorve esse tipo de profissional formado, como os formados aqui pelo Instituto Birigui, tá bem? Bom, eu vou começar transmitindo aqui a palavra ao professor Nelson, para que ele fale um pouco aí sobre a composição do nosso curso, né, na figura de coordenador. Ok? Professor Nelson, fica à vontade. Obrigado. Bom, boa noite, todo mundo aí que está assistindo a gente, né, aos colegas presentes, né. Parabenizo aí a iniciativa do professor Adriano, e na condição de diretor educacional do campus, né, e a comissão de divulgação que teve a ideia, né, de realizar essa live, né. Agradeço também aí a Elisângela e ao Marcos, a Elisângela que é professora do nosso curso, e o Marcelo, né, que é um egresso, pela gentileza, né, de estar participando da live, para poder explicar aí para os interessados, né, qual o andamento, né, a forma pela qual ocorre o nosso curso. Então, o nosso curso, ele se chama Curso Técnico em Administração na Forma Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio. É um curso de nível técnico que, ao contrário do curso técnico integrado ao ensino médio, né, onde existe só uma matrícula, ou seja, no curso integrado, o aluno, ele faz as disciplinas, né, do ensino médio, junto com o técnico. Nesse nosso curso, com comitante e subsequente, o aluno, ele pode fazer a matrícula, né, ao mesmo tempo em que ele faz o ensino médio em outra escola, ou, posteriormente, né, depois ter se formado no ensino médio, né, por isso, as palavras concomitante e subsequente, né. Esse nosso curso, ele existe desde 2010, né, a primeira turma foi ofertada aí, foi no segundo semestre de 2010, é um curso presencial, né, noturno, presencial e noturno, e que tem duração de três semestres, né. Nós temos, ao longo do ano, dois momentos de ingresso, né, no começo e no meio do ano, e configura aí uma disponibilidade de 80 vagas anuais, 40 por semestre, tá. Então, esse é o dado geral, dados gerais do nosso curso. Eu vou passar a palavra para a professora Elisângela, para ela fazer um aprofundamento aí das características do nosso curso, né, e eu vou, ela preparou uma autoapresentação, então eu vou deixar essa apresentação para ela mesmo, ok? Boa noite, obrigado, professor Nelson, obrigado a todos os presentes, sejam todos bem-vindos, né, aproveitem aí a esta live, já fui apresentada aí, então, sou professora Elisângela, professora docente do curso da área de gestão, aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campus Birigui, sou professora desde 2016, perdão, e é um prazer, né, estar aqui para falar um pouco sobre o curso técnico em administração, com comitante subsequente ao ensino médio, né, característica desse, desse curso aqui, tema, tema de hoje. E eu venho aqui fazer, trazer para vocês, né, e falar um pouquinho sobre quais são as oportunidades que o estudante, ao cursar este curso, tem. Então, o estudante, ele consegue, né, ele tem essa possibilidade de construir, de conhecer, de integrar, de aplicar os conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento, como, por exemplo, né, área da administração, ou seja, da economia, da própria contabilidade, da área do direito, da informática, área de linguagens, área da matemática, e outras áreas que acabam permeando o nosso curso, né. Então, mais adiante, eu vou comentar a respeito de quais são essas disciplinas, né, que nós, que os estudantes têm acesso aí, durante o primeiro, segundo e o terceiro semestre deste curso, que é de um ano e meio, conforme, né, o coordenador, o professor Nelson, comentou. Esse curso também proporciona, né, o aluno, ele ser protagonista, né, na sua aprendizagem, e também a possibilidade de ampliar as perspectivas para diferentes culturas. Durante, né, os temas que são trabalhados, conteúdos que são trabalhados e abordados, existe essa possibilidade, essa formação. Existe também a possibilidade, né, e isso é muito importante e fundamental, os alunos, eles têm a oportunidade de compreender os fundamentos científicos e tecnológicos da área, né, da gestão, da, de operações administrativas, o que possibilita esse estudante contribuir sempre, né, de maneira responsável, de maneira ética, na busca para a solução de problemas relacionados ao desenvolvimento local e ao desenvolvimento regional, ou seja, onde esse estudante, futuro profissional, poderá, então, estar atuando, né. Tem a possibilidade também, ou seja, o curso dá a possibilidade de aprimorar competências e habilidades pessoais e profissionais, preparando para ingressar no mundo do trabalho, enfrentar desafios, e sempre também lidar com frustrações, né. É um curso onde o futuro profissional, ele estará deparando, né, com situações do dia a dia, onde ele poderá estar mais trabalhando num local mais sozinho, né, dependendo da área que ele irá atuar, e dependendo da área que ele irá atuar dentro da administração, mais relacionado às pessoas, lideranças e tudo mais. Então, é necessário, né, que o estudante tenha esse conhecimento, e isso é possibilitado durante o desenvolvimento do curso. Durante o curso também, desenvolve-se o comportamento empreendedor, estimula-se a iniciativa, a criatividade, a autonomia, a responsabilidade, além de promover outras habilidades para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, que é o trabalho em equipe, ao exercício da liderança, conforme eu já tinha comentado, e prepara esse profissional, inclusive, para aproveitar, identificar oportunidades e novas oportunidades. Então, a formação é uma formação que possibilita isso. Essa formação integral, nós temos sempre que olhar, né, e perceber, e deixar isso, né, bastante evidente para os nossos estudantes e futuros estudantes, né, que capacita eles a atuarem em organizações, seja ela pública ou privada, de diversos segmentos, ou seja, na área da indústria, do comércio, da prestação de serviço, ou seja, as demais áreas que nós temos aí na economia, possibilita essa, essa atuação, né, profissional. Além disso, o estudante, ele consegue ter um entendimento e consegue compreender como é que é o ambiente organizacional, como é que ele permite, que ele pode colaborar nas atividades administrativas, de planejamento, organização, direção e controle, tá? Isso também inclui o que esse estudante pode fazer, né? De repente, o estudante fala assim, tudo bem, e o que eu consigo fazer dentro desse contexto organizacional? Nós temos que pensar que o estudante, ele pode dar assessoria na área de gestão de pessoal, então, o nosso curso possibilita esta formação por meio dos conteúdos, do conteúdo, né, dos conteúdos e das disciplinas que são trabalhadas. Gestão de pessoal, ele pode auxiliar no recrutamento e seleção, no treinamento, no desenvolvimento de funcionários, na questão de gestão e relatórios de folhas de pagamento, ele também pode, na área de gestão de materiais e de produção e de gestão de serviços, ele pode também atuar como recebimento, pesquisas de preços, na área de compras, ele pode estar atuando, assessorando, negociação com fornecedores, definição de compras de materiais, de equipamento, também pode, na área de produção, desenvolvimento de projetos, a acompanhar o desenvolvimento de projetos, otimização de rotas, ou seja, dependendo da característica da empresa, do seu foco, também ele pode, tem essa competência para dar essa assessoria, todo esse suporte. Na gestão financeira e orçamentária, ele pode dar todo o aparato aí, todo o suporte com relação a recebimentos e pagamentos, cobranças em geral, controle de orçamentos, fluxo de caixa de contabilidade, e na área da gestão mercadológica, a questão de atendimento ao cliente, publicidade, comunicação. Então, essas são as possibilidades, as oportunidades, que o estudante do campus Virigui tem ao realizar, né, ao estudar este curso que nós estamos comentando. E eu vou, então, brevemente comentar aqui quais são as disciplinas que esse estudante tem no primeiro semestre do módulo. Tem a disciplina de administração geral, contabilidade, economia e mercados, fundamentos de matemática elementar, e informática básica. Já no segundo semestre, esse aluno tem um aprofundamento aí de disciplinas como administração da produção, administração mercadológica, direito e legislação trabalhista, informática aplicada, língua portuguesa e redação empresarial, e também tem matemática financeira. Já no terceiro e último módulo do curso, os alunos estudam, então, custos, direito empresarial, empreendedorismo, gestão de pessoas, e também realizam uma disciplina chamada projeto integrador. Esta disciplina articula todo o conteúdo desenvolvido no decorrer do curso e trabalha-se, então, desenvolve-se, então, um plano de negócio, numa disciplina específica, tá? Não é uma disciplina, né, não é um curso, que oferece, ou que tem aí a possibilidade de fazer um TCC, como muitas vezes alguns alunos, né, professora, olha, o curso técnico tem que fazer um TCC? Não, TCC é um trabalho de conclusão de curso, geralmente aplicado aos cursos superiores. No nosso curso, o aluno não tem um TCC para fazer, mas ele tem lá uma disciplina a cursar que dá esta possibilidade, né, de fazer essa articulação com todos os conteúdos aprendidos. então, eu deixo aqui uma mensagem, né, é uma formação técnica que possibilita ampla, né, área aí de atuação nos diversos segmentos da economia para esse futuro profissional, também contribui quando se vai fazer um processo seletivo, né, tanto que a primeira, né, uma das coisas que se verifica, o profissional profissional que está participando do processo seletivo tem algum curso técnico, qual a instituição, né, a qual ele está vinculado, então, isso também facilita o ingresso mais rápido no mundo do trabalho. Trata-se de uma área, né, como eu disse, que lida com pessoas, enfrenta-se grandes desafios, então, é importante, é bastante fundamental para não dizer quase que crucial que esse aluno, ou seja, esse futuro profissional, também precisa desenvolver o autoconhecimento para saber lidar com as questões das relações interpessoais, isso que acontece no mundo, né, em qualquer área de atuação, precisa de saber, né, ter essa competência, esse autoconhecimento para você conseguir, então, se relacionar aí com os demais colegas, né, trabalho em equipe, é algo bastante importante e muito aplicado aí nas empresas, então, é uma área bastante instigante, uma área desafiadora e bastante empolgante, então, eu convido aqueles que estão interessados em conhecer um pouco mais, que venha cursar conosco este curso e que tenha aí, depois, possibilidades, inclusive, de pensar, quero ingressar, né, numa graduação na mesma área, esse curso me dá possibilidades para eu pensar, né, em outras áreas de formação na minha graduação, até conhecer para poder escolher, né, e continuar os estudos, então, é uma oportunidade que o futuro estudante aí tem com relação ao nosso curso. Eu agradeço aí pela atenção e fico também aqui à disposição para tirar alguma dúvida. Muito obrigada. Maravilha, professor Elisandra, Elisângela, olha só, isso, com a sua fala que a gente entende de que o quão importante é um profissional nessa área, com essa competência, né, que ele adquire com a formação técnica, porque ele pode atuar no mercado, no mercado, a indústria, no comércio, em serviços, né, em diversos setores dentro dessa, desses segmentos, né, e até foi muito importante que a professora Elisângela destacou, né, com relação a que, qual é a grande vantagem da formação técnica, né, o objetivo do profissional técnico, ele é justamente criar uma competência para o mundo do trabalho, né, um tempo menor do que uma formação que, lógico, ele vai ser preparado para uma formação posterior, né, isso vai trazer para ele possibilidades de de novos colocações no mercado e até de ascensão na carreira dele, de repente, na empresa onde ele já trabalha, etc., e, lógico, também dar uma boa base para que ele consiga escalar aí uma formação superior. Eu acho que, agora, a gente passa para o do Marcelo, né, ele justamente trazer essa visão, né, ele que já frequentou, né, os bancos aqui, acadêmicos do Instituto Campos Birigui, e ele tem muito know-how para falar sobre isso e aprofundar um pouco mais. Dá vontade, Marcelo. Bom, boa noite a todos, meu nome é Marcelo, eu sou um ex-aluno, né, conforme já indicaram, agradeço especialmente o Instituto, o Adriano, a Elisângela, o professor Nelson, os demais que estão aqui por ter me convidado. Eu vou começar falando um pouco sobre a escolha do curso técnico em administração. Conforme já foi dito, até mesmo pelo Adriano e a professora Elisângela, a administração, ela te possibilita a você estar em diversos mercados, seja ele da parte da indústria, como disse o Adriano, ou da parte de serviços, então ela abre um leque para que você possa estar ali à disposição e ter um conhecimento em diversas áreas, seja desde a parte de serviços da área da saúde, da parte de serviços também de automação, enfim, toda empresa ela necessita de um administrador, através do administrador que ela vai conseguir fazer o seu organograma, fazer as suas dedicações, e também pensar quais são as melhores estratégias. Por que eu escolhi o Instituto Federal de Ibirigui? Porque para nós, alunos que estamos em Ibirigui ou das cidades da região, ou até mesmo de fora que queiram migrar para uma nova cidade, o Instituto Federal, ele oferece um curso totalmente gratuito, para aqueles que necessitam, eles dispõem de bolsa, e além do que a educação é de totalmente qualidade, porque todos os professores que estão ali dentro, eu acredito que, se a maioria não são doutores, mestres eles são. é de você estar ali à disposição, estar em contato com um profissional que vai te trazer uma experiência que tenha um total know-how, porque eles estudaram, eles sempre estão estudando, então são profissionais de excelência. Então, o Instituto Federal, eu o procurei devido a isso, porque quando você faz uma pesquisa, você também, não é simplesmente estar em uma instituição, você tem que estar em uma instituição que traga algo que vai te dar o retorno. E o Instituto Federal é isso. Eu estive no Instituto Federal, eu sempre estou no Instituto Federal, o pessoal que está aqui me conhece, por quê? Porque eu acho que é uma instituição de ensino pública, que tem excelentes profissionais, e que trata-se os alunos com a total garantia e o respeito que ele precisa. Então, o primeiro fato foi a escolha do Instituto Federal. Então, recomendo, vocês que estão nessa live, que desejam procurar, o Instituto Federal é em excelência em qualidade de ensino, tem excelentes profissionais, então, se vocês estão na dúvida ou não, sim, o Instituto Federal tem uma excelente capacidade em retransmitir para os alunos, independente do curso, todo o conhecimento necessário que necessita para que você faça a sua capacitação, o seu curso, e tenha lá no final uma excelência, a qualidade, onde o mercado vai estar procurando. E o profissional de administração, por incrível que pareça, ele sempre vai ter as portas abertas, tido pelas empresas que eu administro hoje. Muitas das vezes, ah, você tem algum curso? Não, eu não tenho. e o profissional de administração, ele pode atuar em diversos setores dentro da empresa, porque quando você faz a inserção no curso de administração do Instituto Federal, conforme a professora Elisângela disse, através das matérias do conhecimento, né, das divisões da gestão, você vai ter conhecimento em diversas áreas. então você tem desde a parte da contabilidade, de montá-la, os DRE, os balanços, você tem a gestão de pessoas, que você vai estar ali integrando, conhecendo, aprendendo sobre o que é a liderança, o que é lidar com as pessoas, o que é uma inclusão, como lidar com a inclusão, e isso o Instituto Federal traz para vocês. Aí depois nós temos as matérias específicas de linguagem, nós partimos para a área de direito, que é muito importante, porque todas as pessoas elas têm que ter a noção do direito. Nós temos que ter noção do que é os nossos deveres e os nossos direitos. Então, através do curso de administração que é ofertado, você tem esse conhecimento. E até porque, como você possui vários ramos da gestão da administração, isso pode te abrir uma porta, não para você fazer a graduação em administração, mas você pode ir para uma área de direito, você pode ir para a área de contabilidade, que você pode se identificar melhor, você pode ir para a área de gestão de pessoas, você pode ir para uma área depois que você queira de psicologia e trabalhar com a parte de administração, você pode partir também para uma área da saúde e fazer uma administração hospitalar, enfim, você vai longe. E além do que, o profissional da administração, quando você já dá o primeiro passo de você ser o técnico da administração, você já tem uma noção básica de tudo. Então, em qualquer empresa que você vá, que você leve o seu currículo, que você demonstra que você já tem uma experiência, uma noção, isso já é um ponto favorável para você. Eu tiro porque muitos currículos que eu recebo, eles não têm ainda o conhecimento, tanto adolescentes como adultos. E esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, e eu não esqueço isso, e ao contrário, eu ajudei muito. Não é só para jovens. o Instituto Federal está de portas abertas ali para outras pessoas. Nós tínhamos pessoas na nossa turma que tinham mais de 60 anos. E apesar da sua dificuldade, nós estávamos lá para ajudar. O professor já estava ali à disposição para ajudar. Porque para você ter uma noção de administração, a administração não é uma administração que fica apenas dentro da empresa. A administração nós temos que ter na nossa vida pessoal também. apesar de tudo que pode acontecer ou não, a administração faz parte da nossa vida. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Ao você acordar, você já tem ali a noção do tempo, o seu controle da sua agenda e do que você vai fazer. Isso é uma administração. Isso, além da sua vida, você tem que levar para a sua vida profissional também. E, assim, são vários profissionais. Eu passei por vários professores. Todos são de qualidades. Alguns eu tive mais contato, outros eu tive menos, mas tive um relacionamento muito bom com todos. E em diversas áreas que o Instituto disponibiliza para você, o que mais encanta é o seguinte. No decorrer do curso, você fica à disposição e o Instituto Federal, ele pode te ajudar, além de tudo, a abrir uma porta para você, porque as empresas procuram o Instituto Federal e perguntam se existem profissionais naquela área que entendam e eles já te indicam. Então, isso é muito bacana. Então, quando você opta por escolher o curso de administração, técnica administração, além de você estar ali se formando, se especializando, obtendo esse conhecimento, o Instituto também lhe te ajuda a abrir as portas. Basta você querer. Porque o estudar é o seguinte, você trabalha durante o dia para aqueles que trabalham e estudam. você fica cansado, mas você vai até o Instituto. Os professores, eles te compreendem, eles têm uma didática totalmente fácil, eles são de fácil acesso, o Instituto Federal, ele possui momentos que o professor fica à disposição, fora de hora, para atender aquele aluno que está com aquela dificuldade. E isso é um diferencial, porque se você tem aquela dificuldade em tal matéria ou em tal assunto, você pode retornar, marcar o encontro, e o Instituto Federal vai estar ali. O professor vai estar à sua disposição para te ajudar. Então, assim, o que eu tenho falado do curso de administração, principalmente do técnico em administração, é, você está na dúvida, faça, porque isso vai ser um divisor para você. É um ano e meio de curso, mas esse um ano e meio vai ser totalmente aproveitável, ele vai entrar para o seu currículo e vai abrir muitas portas. Como eu disse, a administração, ela está em todas as áreas, desde a saúde, da biológicas, desde a parte financeira. Então, faça o curso de administração, eu super recomendo. Eu já estou no mercado já há mais de 20 anos, há 20 anos eu trabalho na mesma empresa. E vou te dizer, o curso de administração, ele trouxe uma total diferença para mim. O conhecimento que eu adquiri ali, ele só serviu para eu subir degrais e degrais dentro da empresa. E isso, hoje em dia, na fase que eu estou, que eu já trabalho com contratações, isso é um diferencial. Você aprende diferencial o que é um profissional que realmente está ali à disposição e está querendo realmente fluir diretamente com você. Porque os cursos, eles são totalmente dedicados àquela especialidade. Se você vai estar ali aprendendo fundamentos da administração, ele vai te trazer o passo a passo do que é a administração, de como ela surgiu, de como ela vai fluir e assim por diante. Depois você tem lá o projeto integrador. O projeto integrador é o quê? Onde o professor de especialistas vai pedir que você traga ali no projeto integrador o que você aprendeu, o que você quer desenvolver, aonde você se identificou, qual negócio você se identificou, como você o traria. Isso é bem bacana. Na parte de contabilidade, ele vai estar trazendo dali a evolução total. Como que é as compras, aonde que vai. Esse produto que eu comprei, ele vai para o meu estoque, ele vai ficar no patrimônio da empresa. Então, todos esses detalhes trazem isso. Isso é importante, porque quando você chegar, você já tem uma noção. Quando um profissional te abordar e falar, olha, eu estou comprando esse produto aqui e esse produto é um computador de última geração que nós vamos utilizar. Você já vai falar, ah, que legal, isso vai entrar no patrimônio da empresa. Você já está, porque você já aprendeu isso. Você vai estar demonstrando para aquela pessoa que você já tem o conhecimento. Então, é isso. O curso de técnica e administração, ele traz realmente para você um diferencial. Ele forma um excelente profissional. É um profissional que tenho certeza que assim que acabar o curso, com a força de vontade que você, aluno, vai ter, você vai ter várias portas abertas, independente da área que você queira. Eu tinha amigos e colegas que foram fazer estágios na esfera pública, trabalhando ou na prefeitura municipal ou trabalhando em órgãos estaduais. Eu tive colegas que eles foram, desde a parte de concursos da polícia, de concursos que foram efetivados e entraram na parte da área administrativa da polícia científica. Enfim, tem X razões de você estar cursando o curso de administração. E eu faço um convite a você, aluno, que está em dúvida se sim ou se não. Sim, vá para o curso de administração. Eu tenho certeza que esse um ano e meio ele vai abrir para você várias situações onde você vai escolher o que depois você vai querer para a sua vida. E pode ter certeza que independente da área que você esteja, a administração vai se utilizar. Os próximos a falarem serão da automação. E eu tenho certeza que você também que está cursando a automação, a administração vai ter que fazer parte da sua vida. Porque o administrar está ali de você estar se envolvendo com o seu chefe, se envolvendo com o seu superior e se envolvendo com o seu colega de trabalho que está ali com você. Isso é administrar. O administrar é administrar a sua vida. Então, olha, recomendo, o Instituto Federal está aí. O Instituto Federal tem vários projetos com diversos professores, tem várias comissões, é uma parte totalmente inclusiva. O Instituto Federal, até o momento que eu estive lá dentro, que eu ainda continuo, tem vários projetos além do curso que você pode desenvolver. Você tem vários festivais que você pode estar ali participando. Tem a Semana da Administração, que é uma semana incrível, que traz ali para você total conhecimento, para você conhecer outros profissionais, para você trazer ali trabalhos que vocês alunos desenvolveram. Isso é muito bacana. Tem outros festivais também com a Feira, a Semana da Matemática e da Física, que é incrível. Você vai ter contato também com esses outros cursos. Quem sabe você não pode se interessar. Eu já iniciei matemática, mas tive que trancar devido à minha vida profissional. Nós temos também outros festivais, o Indígena, o Festival da Inclusão Social. Então, isso é muito bacana de você estar trazendo. Então, esse é o meu convite. Se você está na dúvida, venham, participe do Instituto Federal. Nós temos excelentes profissionais e o curso de administração, ele vai trazer para você aluno que está na dúvida ou não, ou que queira. Tenho certeza que vai abrir grandes portas para vocês. Esse é o recado que eu tenho. Caso vocês tenham alguma pergunta, eu estou na parte administrativa há muitos anos, da mesma forma que tem outros profissionais aqui. Caso queira alguma pergunta, depois alguém retransmite, eu respondo. Muito obrigado. muito bom, Marcelo, muito obrigado. Pessoal, aí a dica, vejo quão importante que alguém que está no mercado, conhece, frequentou o banco da academia, fazendo um curso técnico, e ele pode dizer com autoridade que o quanto vale a pena isso. deixa eu fazer até um destaque aqui, qual o perfil para se fazer os cursos técnicos aqui do campus. Ele é um curso concomitante ou subsequente, como já disse o professor Nelson, o concomitante é para quem está cursando o segundo ou terceiro ano do colégio, fora do instituto, pode cursar em escola do estado, ou seja, e vir aqui fazer a parte técnica. e para quem já concluiu o ensino médio também. Esse é o perfil dos alunos que podem se candidatar a fazer o processo para poder conquistar uma oportunidade para conseguir cursar com a gente ou administração ou automação industrial. Muito bom. As perguntas podem ser enviadas pelo YouTube, para quem está no grupo do WhatsApp. Enfim, elas vão chegar para os nossos especialistas. Agora eu vou passar a palavra para o professor Graciliano, que é o coordenador do curso técnico e automação industrial, para ele falar um pouco sobre o curso que ele coordena e, na sequência, o professor Eder e o nosso convidado também externo, o Lucas, engenheiro Lucas. Por favor, da vontade. Primeiramente, boa noite a todos, todos que estão aqui com a gente na live, assistindo, participando, e os meus colegas aqui que estão produzindo essa live aqui. Então, eu hoje estou aqui como coordenador do curso técnico automação industrial. Como o professor Nelson falou, a automação também tem essa origem lá desde os primórdios que o campo surgiu desde 2010. é um curso antigo aqui, lá no começo ele era oferecido até a tarde, no período despertino, e depois passou para o período noturno. Hoje, ele é oferecido no período noturno, ele é um curso de quatro semestres, dois anos, é um curso presencial, tá? E ele também tem duas entradas, ele tem uma entrada no início do ano, 40 vagas, e tem também a entrada agora no meio do ano para o segundo semestre com mais 40 vagas. Então, a gente tem aí ao todo 80 vagas anuais aí para o curso, tá? De forma mais geral aí, que eu posso estar passando de informação antes de passar a palavra para os próximos participantes, o curso de automação, ele é um curso da área de exatas, ele é um curso que se encaixa aí na área de exatas, né? E um curso da área de tecnologia também, tá? Então, é um curso que está crescendo ao longo dos anos, a necessidade desse profissional vem crescendo ao longo dos anos, tá? E é um curso também que a gente vai adaptando, né? Como a tecnologia vai mudando, é um curso que a gente vai se adaptando ao longo do tempo. Então, é uma característica desse profissional, né? Ter que se adaptar aos avanços tecnológicos, tá? Esse curso nosso, né? É um curso muito abrangente, né? Quando a gente fala em automação industrial, a gente basicamente fala de três áreas que se conversam, tá? Então, a gente fala da área da mecânica, a gente fala da área da elétrica e a gente fala da área da computação. Então, é uma, é um curso que tem um leque muito grande e acaba se falando de muita coisa, né? E todas essas áreas conversam entre si, né? Então, a mecânica conversa com a computação, né? Então, aí a gente tem disciplinas e necessidades na parte de CNC, né? O controle mecânico computadorizado, a gente tem células de manufatura, a gente tem desenho assistido por computador, né? É a relação aí entre a computação e a mecânica. A gente tem uma relação grande entre mecânica e elétrica, profissionais, então, que tem essa relação de mecânica e elétrica, tem que ter conhecimento de eletropneumática, eletrohidráulica, a mecânica, a elétrica também conversa com a computação, né? Então, a gente tem lá microcontroladores, sistemas microcontrolados, controladores lógicos programáveis, né? Supervisórios e redes. Então, é um curso que abrange muitas áreas, né? E dentro de tudo isso, ainda a gente tem uma quarta área, né? Não sei se ela pode ser considerada como uma área separada, né? Que é a teoria de controle, né? Quando a gente vai trabalhar com automação, tudo que a gente automatiza, a gente quer controlar, a gente pode controlar e é uma necessidade do mercado, né? Você vai controlar alguma coisa para você otimizar, para melhorar a produção, né? Então, o controle pode ser aplicado em qualquer área, até na área biológica, as áreas econômicas, mas no nosso curso ele é aplicado, né? Nesse envolvimento aí com essas três grandes áreas. Então, ela acaba tendo uma abrangência muito grande, muitos conteúdos, né? Bíblia, e isso acaba fazendo com que o aluno também, ao formar, ele tenha um leque muito grande, né? Ele pode se especializar depois em cada uma dessas áreas, né? Mas ele te dá muitas oportunidades, né? O que que nós, aqui no Instituto, dentro deste curso, também podemos oferecer dentro de estrutura, parte da estrutura física, para que o aluno que entre e venha cursar esse curso com a gente, consiga aí desenvolver as capacidades nessas grandes áreas, né? Basicamente, a gente tem os laboratórios onde grande parte das disciplinas vão ser cursadas. Que laboratórios são esses? Então, a gente tem laboratórios de eletricidade e acionamentos, a gente tem laboratórios de redes de computadores, a gente tem laboratórios de eletrônica e instrumentação, né? Muito importante ali para o pessoal que vai trabalhar com controle de sistemas, tá? Laboratórios de dispositivos programáveis, laboratórios de processo de fabricação, tá? Laboratórios de manufatura auxiliada para o computador, né? Laboratórios de hidráulica e pneumática. Então, são laboratórios esses que o aluno vai estar dentro desses laboratórios durante o curso, né? Fora outros laboratórios específicos, né? De informática, laboratório de ciência econômica, outros laboratórios aí que o aluno também pode estar aproveitando enquanto ele estiver cursando o curso de automação, em projetos de extensão, projetos de pesquisa, dentre outras coisas que ele pode estar desenvolvendo enquanto ele estiver trabalhando, estiver estudando aqui com a gente, tá? Então, é um curso muito abrangente, tá? E é um curso que tem uma alta empregabilidade, tá? A gente acompanha aí as notícias, né? A gente sabe que o mercado de trabalho está se expandindo e a gente está com falta de profissionais nessa área, tá? Só antes de passar a palavra para o professor Eder e aproveitar o gancho do que o professor Adriano falou do perfil dos nossos alunos, né? O nosso curso é concomitante e o nosso curso é subsequente, tá? Porém, a maioria dos alunos, pelo menos dentro da área de automação que vem frequentando o curso, são subsequentes, né? Que seriam o pessoal que já formou no ensino médio e a maioria deles já estão no mercado de trabalho, tá? Então, é muito característico aqui a gente ter, por exemplo, alguém que tem uma capacidade em elétrica e vem fazer automação para se aprimorar em mecânica e computação, ou ele tem uma formação, trabalha numa área de mecânica e vem para adquirir conhecimento em elétrica e computação, tá? Isso é bom? Isso é excelente, né? O profissional que está se adaptando. Porém, para o mercado de trabalho, você está pegando um profissional que já está numa área, ele só vai mudar de área e vai continuar faltando. Então, a gente precisa trazer também o pessoal que não está inserido no mercado de trabalho, a gente precisa trazer o pessoal, principalmente os jovens, né? Para fazer o concomitante, para fazer o ensino médio junto com esse curso, então a gente precisa que esse público seja atingido para aproveitar toda essa estrutura que a gente tem aqui para poder oferecer para vocês aí e poder auxiliar a sociedade, que eu acho que é o nosso objetivo aqui. Maravilha, professor Graciliano, perfeito. Acho que com isso os participantes conseguem entender aí, né, um panorama do que é a formação na área de automação industrial. É até um destaque que foi publicado agora, no dia 2 do 4, pela Agência de Notícias da Indústria, dizendo que dentro dos contratados em um período de até um ano, os 10 cursos, entre os 10 cursos que mais oferecem oportunidades está o curso de automação industrial, né? Isso publicado pelo portal da Indústria, que é mantido pela Fiesp, né, pelo sistema Essence, ok? Então, dada a oportunidade. E tanto a automação quanto a administração tem, né, uma forte penetração, considerando aqui a nossa localidade, Birigui, e também a micro região, né, no entorno aqui, com certeza tem uma absorção aí muito grande para esse tipo de profissional. Ok? Então, seguindo aqui em frente, passando a palavra ao professor Eder. Por favor, professor, fica à vontade. Boa noite atores, professores, é muito bom falar com vocês, principalmente sobre o curso de técnica de automação industrial. Eu estou no Instituto desde 2010, praticamente, junto com a criação do campus Birigui, e eu me lembro muito bem que no Instituto, quando implanta um campus, uma cidade, existe um estudo, existe todo um planejamento, e o perfil de Birigui e sua região é justamente a questão da indústria, do empreendedorismo, né, eu sei disso porque eu nasci em Birigui, e eu sei como que é o perfil da cidade, da região, né, quando nós passamos a era do calçado infantil, e aí a China veio, aconteceu todo esse problema, e Birigui se diversificou, de uma forma que a demanda por profissionais qualificados na automação industrial é tamanha, e nós ainda não nos demos conta dessa demanda, nem, e o professor Graciliano foi muito feliz na colocação, e o nosso curso oferece uma gama de disciplinas interessantíssimas, a quantidade de laboratórios, a quantidade de horas-aulas dedicadas na prática para relacionar a questão da sala de aula com a prática muito, assim, muito forte no nosso curso, nós temos basicamente oito grandes laboratórios, e nesses oito grandes laboratórios a gente busca a formação do profissional ligado à prática voltada à tecnologia, né, automação industrial visa o que, basicamente, automatizar, é substituir a mão de obra humana? Não, é melhorar o serviço prestado nas indústrias, é melhorar a qualidade, a acuracidade, reduzir perdas, poder competir com o mercado de uma forma, como o Lucas com certeza vai falar, de uma forma assim, pau a pau, em qualquer outro mercado do mundo, eu falo com os alunos nossos, nós, eu tenho certeza que vocês, ao terminar o curso, vocês vão ter condição de concorrer à vaga no Brasil todo e fora do Brasil, a formação que vocês têm. E o mais interessante também do nosso curso técnico de automação industrial, que a interdisciplinaridade, as disciplinas se ligam, né, não tem, nós vamos ter até disciplinas voltadas à sustentabilidade ambiental, a empreendedorismo, então nós formamos profissionais voltados a lidar com altas tecnologias, mas lembrando sempre que quem comanda é o ser humano, e com todas essas características que nós ouvimos dos colegas da gestão, a gente está sempre lembrando do nosso curso. Então, fica aberto aí, né, nós temos total, assim, abertura para receber perguntas, para tentar tirar dúvidas de vocês, eu especificamente trabalho na área de indústria, né, mas, hoje, né, eu dou aula na área da indústria, mas eu trabalhei muito tempo como gestor, e você vê a automação na agricultura, né, agricultura de precisão exige muito, na nossa região nós temos, aí, você falou sul procolheiro, né, nas indústrias, sul procolheiras, na área de agrícola, né, muito aplicado. Então, basicamente, para não tomar muito tempo de lucras, é isso, mas eu estou à disposição de vocês, nós todos estamos à disposição de vocês, para que tirem as dúvidas, venham conhecer os laboratórios, eu desafio qualquer instituição, indústria, que tenha um laboratório com a tecnologia dos nossos laboratórios, do Instituto Federal. Então, são laboratórios interessantíssimos, que são, estão disponíveis durante o curso para a gente poder linkar a questão da aula com a prática necessária para formar grandes profissionais. É isso, pessoal. Perfeito. Muito obrigado, professor Eder, muito boas suas colocações e reforçando o seu destaque sobre a nossa infraestrutura. Quem quiser conhecer, é só entrar em contato que a gente agenda e apresenta toda a infraestrutura do campus, para que todos conheçam os laboratórios que nós temos, da indústria, de todos os cursos, laboratórios de computação, salas de aula, enfim, o espaço está à disposição para isso. Vou passar, então, na sequência aqui ao engenheiro Lucas, que vai fazer as suas ponderações aí. Por favor, Lucas, fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite, tá? De estar participando desse debate. E, quando veio o convite através do professor João Paulo, eu senti na obrigação de estar participando, porque ele foi meu professor na minha formação, eu me formei em 2015, eu tenho 10 anos aí, quase, de engenharia elétrica, tá? E senti uma grande dificuldade um certo tempo atrás em contratações, né? Eu trabalhei na ITB durante 11 anos, né? Tive uma passagem pela Vestivalen, né? Que é da Ryzen, e hoje eu atuo na área de energia solar pela NuEnergy, que é do grupo da Tecnoplano, e ainda a gente sente a falta de alguns profissionais como de automação, né? Eu dei uma olhada na grade e fiquei impressionado com com a grade, é uma grade muito boa, realmente, em dois anos, muitos temas ali que são muito, é muito importante, né? E eu acho que um profissional desse hoje está tendo uma oportunidade muito grande de se ingressar muito rápido no mercado, porque hoje o mercado necessita desses profissionais, né? Às vezes, a primeira coisa que às vezes vem na cabeça de quem está tentando cursar esse tipo de formação é a parte de manutenção, né? De dar manutenções talvez em máquinas, né? Talvez melhorar algumas processos de produção, né? Mas eu acho que não para só por aí, tá? Eu trabalhei na ITB durante 11 anos na área de engenharia, eu entrei como um desenhista, porque na época eu tinha cursado um curso de AutoCAD, né? E daí eu ingressei na engenharia, que nem era elétrica, Era civil e foi por onde eu fui me adaptando, né? Fazendo engenharia e cheguei, né? Trabalhei com projetos de transformadores, de religador, né? E também cheguei a função de ser supervisor de um setor de engenharia, tá? E eu acredito que um profissional que faz esse tipo de curso técnico, ele tem tanto a área na área administrativa, né? Que é através de projetos, tá? Porque hoje uma empresa, ela já tem o conceito dela formado, né? Ela já tem uma espinha dorsal, então a pessoa não chega ali para inventar a roda, bem dizer assim, né? Ela chega já com um processo já bem definido, né? Entra como um auxiliar e acredito que daí para frente a pessoa, ela só depende dela para se desenvolver e buscar degraus na carreira, né? E também, além da área de engenharia, do setor administrativo, você tem, vou dar o exemplo da ITB dentro da indústria, áreas que são de operação, né? E necessitam também desse tipo de profissional, por exemplo, na área de setor de ensaios, hoje a empresa, qualquer empresa do ramo elétrico, ela precisa passar por alguns tipos de testes, né? Que são de confiabilidade, né? E de segurança. E isso demanda um profissional que entenda, né? O assunto. Então, ali existe uma grande oportunidade de quem cursa um curso desse tipo, né? Que além de ter o conhecimento para poder executar a própria operação, né? Ela tem oportunidade de ver como é o funcionamento de uma mesa de comandos, né? Pode trazer melhoramentos ali também, pode trazer redução de custo por conta de alguma coisa que viu diferente, que pode melhorar, né? Isso traz o que para esse profissional? Traz, por exemplo, alcançar degraus como cargo de liderança, né? De gerência, tá? Um outro setor que dentro dessa empresa você vai encontrar também, você tem a parte de operação para fabricação de controle, né? Então, você vai estar operando ali uma placa eletrônica, né? Então, tem todos os cuidados de você mexer na placa, né? Você já tem uma noção de solda, né? Instalação de firmware, né? Então, hoje é muito difícil de encontrar essas pessoas também, porque, às vezes, a própria indústria tem que recrutar pessoas dentro das suas operações que não são, bem dizer, da parte elétrica, né? Pessoas que talvez despontem como, talvez, tem um interesse maior ali, né? Então, mostrou uma diferença dos outros, assim, que está almejando alguma oportunidade, então, acaba puxando algumas pessoas que não necessariamente têm algum tipo de formação, né? Então, você veja, às vezes, a empresa, ela não tem como buscar fora algum profissional que tenha já essa formação, né? Então, hoje é um diferencial, você ter um currículo, um curso desse tipo, né? Que vai te dar tanto uma segurança para executar o próprio serviço, como também almejar degraus maiores dentro da empresa por ter esse diferencial, né? Partes de ensaios também, né? Que eu acabei dizendo também já. Então, assim, partes mecânicas também, porque existem um setor dentro da empresa também que mexe só com parte mecânica, que são contatos, que é um computador, algumas partes eletrônicas, mas a maioria tem uma mecânica também. Então, a pessoa entendendo do mecanismo, né? Dos materiais, isso é tudo, são diferenciais, né? Que podem trazer para essas pessoas. Então, às vezes, não só as pessoas mais novas que não estão ingressadas hoje em algum serviço, podem se interessar por esse tipo de curso, como também pessoas que estão dentro da própria empresa e, por alguma coincidência, encostou um pouco mais ali, viu o funcionamento, se interessou e almeja partir para esse ramo, ela mesmo pode se entrar nesse tipo de curso, almejando futuramente ir para essa parte também, né? Hoje, a energia solar também tem um crescimento muito grande, né? E demanda muitos profissionais, tanto na parte de engenharia, com esses processos que são mais, vamos dizer assim, prontos, né? Que já existe, né? Que já foi desenvolvido por algum engenheiro e precisa seguir aquela rotina, né? Então, é o mesmo caso de indústrias hoje para energia solar, é uma outra oportunidade muito grande, um crescimento que eu tenho acompanhado, que é totalmente grandioso, é uma solução hoje que cresce muito no Brasil, né? E não para só na questão de montagens, além de profissionais para ir para campo, né? Na parte de instalação, de conexão de strings, né? que são as partes de cabos, conectores, crimpar conectores, né? Fazer a parte de programação de inversores, né? É uma coisa que necessita, né? Testes em campo também para verificar o funcionamento a frio antes de partir uma usina, é... E tudo isso pós existe também a necessidade desse tipo de profissional, né? Hoje, você vê que muitas empresas aí estão fazendo esse tipo de usina solares, né? E a gente vê também a necessidade de manter essas usinas solares, que aí é através de operação e manutenção, né? Então, vão ter que existir pessoas que estão conectadas a essas usinas, monitorando o desempenho, né? Então, porque hoje essa fonte de energia não pode parar, então, tem que existir um profissional ali ligado, verificando o desempenho dessa planta, né? E, às vezes, até atuando nela para que ela mantenha esse desempenho, né? Uma outra parte que existe dentro da engenharia que cabe muito bem nesse tipo de profissional é serviços de pós-venda, né? Tanto nas indústrias, depois de uma venda de um equipamento, né? Às vezes, pode acontecer algum problema, né? Então, a pessoa demanda técnicos para ir até o local, verificar o funcionamento, fazer alguma troca, né? De repente, precisa fazer alguma solda, né? Então, hoje, eu acredito que o mercado, ele demanda muito profissional em todas as áreas, nas áreas administrativas, operacionais, e acredito com esse curso você tem a oportunidade de se ingressar rapidamente no mercado, né? Porque o curso apresenta aí em dois anos, né? E depois daí a pessoa pode talvez se especializar porque a gente não sabe como que vai ser o nosso desempenho futuramente. Às vezes, eu tenho uma forma mais fácil de lidar com projetos, né? Com engenharia, então, eu vou buscar me especializar, fazer uma engenharia, alguma outra coisa no sentido, ou eu posso estar na operação, ter destacado nisso aí, ter feito algo que chamou a atenção de alguém ali, você subiu de cargo, é um cargo de liderança, então, você vai buscar uma especialização depois em lideranças, né? Em lidar com pessoas, tá? Eu acredito que esse curso com a grade que ela oferece, ela tem um, assim, uma boa infiltração no mercado, sim, eu acredito que é um curso muito bom. Maravilha, Lucas! Perfeito as suas colocações, muito bom, isso trouxe aí, com certeza, para os participantes, surgiram várias questões aqui, né? ao longo aí da live, agradecer aí aos participantes, e eu acho que na questão dos profissionais, Tanto o Lucas da área de indústria e o Marcelo da área de gestão, destacaram muito bem o quanto um profissional técnico é necessário no mercado de trabalho, né? qual a importância dele. Muitas vezes, até de forma inadequada, eles são profissionais que são colocados como de pouca importância, mas pelo contrário, a gente percebeu aqui na fala de dois profissionais aí que são, com certeza, elementos essenciais e para qualquer indústria, para a empresa e com certeza a qualificação através da formação de um curso nessa área traz ótimas oportunidades. Normalmente, né? Para aperfeiçoamento, qualificação, mudança de carreira, enfim, Identificação até mesmo do perfil de carreira, né? Então, são vários aspectos que, de novo, como disse o Marcelo, se tem dúvida, faça, né? Acho que esse é um grande caminho, né? Eu, particularmente, comecei toda a minha carreira por um curso técnico. Fiz um curso técnico em eletrônica e, a partir daí, né? Trabalhando, fui identificando necessidade de novas formações, o que é natural, tá? Mas as oportunidades surgiram pelo curso técnico. tá? Então, eu acho que vale muito a pena isso, com certeza. Eu vou colocar aqui, nós temos algumas perguntas e, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui uma pergunta lá da live, deixa eu ver aqui com o professor Renato, que está fazendo a mediação ali, é direcionada ao Marcelo, né? O que você, o que você levou de conhecimento, Marcelo, do curso para o seu desenvolvimento no seu trabalho? Tá, vamos lá. Eu levei muitos conhecimentos, muitos. Eu vou citar aqui apenas alguns, né? Mas eu levei, levei vários. Eu já era de uma área administrativa e, independente da área que você seja, você sempre acha que você já sabe, mas não. Então, apesar de ser um curso técnico, depois eu vou entrar no comparativo que o Adriano falou um pouco antes para eu complementar. Tinha muitas coisas que eu aprendi com os mestres que estavam lá, com os professores que estavam ali no curso. Então, o que eu levei foi o fato de eu adquirir novas experiências, incitando, com relação às matérias da grade curricular? A questão do balanço patrimonial, isso foi muito bacana. A questão do direito trabalhista foi muito bacana também. Eu aprendi bastante. Isso eu já levei para o meu dia a dia. Uma questão que eu tinha muita dificuldade que é a aula de marketing com a professora Ana, não sei se além da professora no instituto ou não, a Elisandra falou, aprendi muito. Não era uma área que eu tinha muito conhecimento e isso eu levei. Ela, inclusive, essa semana nós estamos inaugurando uma nova empresa do grupo que é do ramo de alimentação natural, uma área totalmente nova para mim e trabalha-se muito a questão do marketing. Então, utilizei muita coisa que eu aprendi no curso técnico com a professora Ana para essa nova empresa que nós estamos lançando no mercado no dia 20 de maio. E não só isso, depois nós tivemos também a questão da informática. A informática, eu tinha uma noção, mas eu quero falar dela porque vocês que estão aí que desejam estudar informática têm que ter o conhecimento, pessoal. O pacote, o office, você tem que ter o conhecimento. E o Instituto Federal, ele te proporciona isso. Ele traz a matéria de informática, você consegue ter uma noção básica, independente de qualquer empresa que seja, desde que seja, talvez lá na mercearia que você vai trabalhar. Vocês têm que ter uma noção básica do pacote office, você tem que ter uma noção do que é informática, tá, pessoal? Então, isso é uma coisa muito bacana. Eu já tinha um conhecimento, mas eu percebi que tinham pessoas que não tinham esse contato com a informática e lá no Instituto Federal, nas aulas de ADM, eles tiveram o primeiro contato. E apesar de todas as dificuldades, os professores ajudaram e eles conseguiram. Então, assim, eu levei muita coisa para fora, muita. E eu utilizo isso. O marketing tinha muita dificuldade, eu aprendi bastante coisa e eu estou utilizando. E a matemática financeira é uma área muito bacana, né, que o curso detém também. tem, enfim, a parte de contabilidade, gestão de pessoas. Tem aquela aula que a Beirani se fazia de produção, que fabricava-se o pão, não sei se ainda tem. Isso era muito bacana. Tem, né, Elisângela? Isso é uma coisa muito bacana. Então, o Instituto Federal é isso, ele não é apenas lá a matéria. Lá você desenvolvia projetos. Nossa, essa aula do pão era muito bacana, envolvia-se diversas turmas, não somente aquela turma que estava fazendo. Então, assim, eu levei muita coisa para quem fez a pergunta, não ouvi o nome, mas eu levei muita coisa e eu utilizo ainda. E recomendo, porque hoje eu estou à procura de contratar uma pessoa que tem o técnico e administração e nenhuma apareceu até hoje. Então, pessoal, vai, vai, enfrenta, faz. E uma coisa que o Adriano falou, isso é muito bacana. As pessoas, elas têm uma mentalidade ainda, principalmente você aluno. Ah, quero a graduação, o técnico vai me levar aonde? Eu estou para falar que o técnico, ele desenvolve mais funções do que o especialista, o administrador. Porque você, técnico, você tem uma noção de tudo que você vai aprender. Você vai para a administração depois para você aprofundar os seus conhecimentos. e é importante, é legal você ter um diploma de técnico e ter um diploma de administrador. Só que se você for um bom técnico, você pode ser um autodidata e hoje em dia você tem fontes confiáveis, aí que eu digo, fontes confiáveis na internet e muitos materiais que até mesmo a bibliografia do curso disponibiliza. Então, não é porque você passa ali no curso técnico umas matérias que ela traz de uma forma resumida o conteúdo que você não vai ter o conhecimento. Ao contrário, você tem o conhecimento, esse conhecimento ele vai te dar uma mentalidade que eu quero realmente conferir, eu quero ir a fundo sobre aquilo e você vai pesquisar. Isso depende de quem? De nós. Então, assim, eu sou muito autodidata com muitas coisas na minha vida. Assim, é que não entra em caso, mas eu cuido de X de empresas, não é apenas uma de um ramo. E isso é por quê? Porque eu tive a curiosidade de estar indo lá e aprendendo. Então, eu queria falar para você aluno ou para você que queira ingressar, que o curso técnico, sim, ele é muito importante. Da mesma forma que a Adriana falou, eu comecei no técnico em outra área, você também pode começar. Eu sou a favor, ainda que a educação se modernize e que o ensino médio seja totalmente técnico. Porque quando você sai lá do ensino médio com uma capacitação técnica, você já tem uma noção do que o mercado de trabalho está procurando alguém, você já tem uma facilidade para você entrar no mercado de trabalho e você já também se identificou com uma área que você queira fazer depois da sua graduação. Então, assim, eu estou a favor que um dia a educação do Brasil, o ensino médio, ele seja totalmente técnico e todos os alunos eles saem com a formação técnica. Mas, até hoje, como não tem, sim, o curso técnico ele é tão importante. A graduação, ela é apenas um complemento do que você vai querer. Não estou falando que você não tenha que fazer a graduação. É muito bacana, você tem que ter uma graduação. O conhecimento faz parte de você. O conhecimento está dentro de nós. Agora, a forma que você vai desenvolver esse conhecimento depende de você. Você pode ser um autodidata através de fontes confiáveis, de materiais que você tem à disposição. Ou você tem da sua disposição excelentes profissionais que são os profissionais de Instituto Federal. Porque quando você chegar num profissional como a professora Elisângela, ela está abordando sobre aquele tema independente da área da gestão que ela está abordando ali, ela vai ali te influenciar e ela vai ter à sua disposição outros materiais que você pode ir a fundo sobre aquele tema que você quer aprender. Então, sim, um profissional da área técnica é importante? Sim, é importante. Ele trabalha em todas as áreas. Você pode ter não todo aquele conhecimento daquele determinado tema, mas a noção você tem. E com a noção você consegue desempenhar a sua atividade. Então, espero ter respondido e quis complementar um pouco com a Adriana. Maravilha. Perfeito. Com certeza respondeu, Marcelo. Quem fez a pergunta foi a Sibeli Teixeira lá do YouTube. Inclusive, já se manifestou em uma mensagem aqui que ela está muito animada para fazer o curso. Só clicar no link aqui. Deixa eu apontar aqui. Tem um link aqui em cima no canal. como fazer para se inscrever no processo seletivo que vai até domingo. Então, é só entrar lá, preencher, fazer tudo direitinho e vai ter oportunidade sem dúvida. Você falou sobre a questão da amplitude que o curso técnico deveria tomar. Pesquisando aqui no site do Conselho Regional de Técnicos de São Paulo, o TRT São Paulo, ele indica aqui que 11% de jovens até 19 anos procuram, têm acesso aos cursos técnicos. Países já com desenvolvimento mais avançado que o Brasil, como a Alemanha, por exemplo, esse índice é de 50%. Então, realmente, a gente tem que trabalhar bastante para conseguir avançar nesse sentido. Mas eu acho que nós estamos no caminho e o Instituto é um grande motor propulsor disso. Eu acho que isso é importante. Obrigado, Marcelo. Deixa eu fazer, agora eu vou fazer uma pergunta que vieram, que veio aqui para a automação. Pessoal, bastante animado aqui, satisfeito porque estão vindo várias questões. Nós temos ainda para a gente não extrapolar muito. Vamos determinar mais 10 minutos para a gente responder. E as que não forem respondidas aqui, a gente pega as respostas e encaminha depois pelos contatos que estão sendo disponibilizados. Está bem? Curso técnico, vamos ver aqui, de automação. Do Érico Rogério. Precisa ter conhecimento em eletrônica para cursar automação industrial? Não. Brasiliano, responde? Posso responder, posso responder. Eu, precisa para formar, para iniciar, não. Para iniciar, não. A gente vai, você vai ter todo o preparo que você precisa de eletrônica, você vai ter durante o curso. Então, a gente tem um caminho da parte elétrica desde a estaca zero. Então, você tem lá eletricidade básica, que você vai trabalhar com circuitos de corrente contínua, você tem eletricidade, circuitos elétricos, que você vai trabalhar com circuitos de corrente alternada, que é o básico de circuitos elétricos, e aí depois você começa a ramificar. Você vai estudar a parte eletrônica analógica, eletrônica digital, e a sequência da parte de elétrica. Então, basicamente, essas matérias você vê durante o primeiro ano, que são matérias básicas, circuitos, eletricidade básica, eletrônica analógica, eletrônica digital, e depois aquilo que eu falei, esses conhecimentos básicos começam a se misturar com outros conhecimentos para ter as disciplinas mais aplicadas. Então, você vai ter com eletrônica analógica, você vai ter eletrônica de potência, você vai ter a parte de acionamentos e outras disciplinas relacionadas a esse conhecimento. Então, para iniciar o curso, não. Tudo que você precisa, você vai ter dentro do curso. Lógico, se você já tiver um conhecimento básico, você pode ter um aprofundamento, vai ajudar bastante, porém, não é necessário, não. vou fazer mais uma pergunta para aproveitar aqui a fala da indústria e depois eu tenho mais uma pergunta para gestão, tá? Então, no caso, vamos aqui, o Érico Rogério também ainda, ele quer saber também qual que é, como está o mercado de automação industrial. que ele fizer esse curso, ele vai conseguir abrir a porta, abrir portas para esse crescimento profissional que ele está procurando. E ele destaca o seguinte, ele trabalha com usinagem mecânica há mais de 20 anos. E ele gostaria de saber se fazendo o curso técnico de automação industrial, ele vai conseguir migrar para uma área que é de interesse dele, que é a área de manutenção. Lucas, fala o que eu falo, pode ser. Pode fazer. Então, o nosso curso tem, assim, uma leque de disciplinas interessantíssimas e nós temos, sim, toda uma parte que trabalha com manutenção. Temos sistemas de manutenção que dão uma noção muito boa de todas as manutenções aplicadas no campo e na indústria e mesmo na usinagem. Na usinagem, nós temos laboratórios interessantíssimos de usinagem, né? Tanto a usinagem convencional, torno, preza, prezadoras, retíficas, quanto a usinagem CNC. nós temos centros de usinagem, temos torno, CNC, enfim, mesmo na usinagem, o curso dá condição para a gente crescer e se adequar ao mercado. Eu queria só fazer um, assim, lá dentro, a fala do Lucas, a questão das energias alternativas. na nossa grade curricular tem uma disciplina específica de energias alternativas voltadas às novas fontes de energia limpas e renováveis que nós temos disponíveis. Então, é muito interessante. É um curso que a gente está sempre atualizando, né, Graciela? O nosso currículo ainda sempre buscando atualizar para oferecer formação atual voltada à questão da principal missão do Instituto, que é ser inclusivo, humano e entregue para cidadãos da sociedade acima de tudo. Então, é aí. Perfeito. Lucas, se você puder fazer a complementação, perfeito, professor Eder, acho que foi bem direto a questão dele, acho que o Lucas fecha na questão a preocupação do Eric é se eu fizer esse curso, o mercado vai me dar mais oportunidades? Acho que você já tinha até citado um pouco sobre isso, mas de uma forma dentro do contexto, né, você pode falar um pouquinho mais. Olha, existem sim, né, hoje eu vou citar por onde eu conheço, tá, a ITB ela é uma empresa, né, que ela dá muita oportunidade para empresas que são da região, principalmente Birigui, né, então, existem algumas, alguns processos, né, que a ITB não acaba fazendo, às vezes, dentro da empresa, porque às vezes foge um pouco do escopo, né, porém, ela dá muita oportunidade para algumas empresas que são de Birigui, né, e que estão, estão, que são dessa parte de usinagem também, né, existem muitos desenvolvimentos aí, né, específicos, né, e às vezes acaba que precisa de, dessas empresas parceiras, né, então, eu vejo que isso contribui muito com o crescimento delas e da própria ITB, e que deixa, muitas vezes, de procurar empresas que fornecem esse tipo de serviço fora, né, então, ela aposta muito na, na, na região, né, então, quanto a essa aia em Birigui, seria essa contribuição, né, mas, hoje, em usinas de sucroalcoleiras, né, no caso da Ryzen, existe, dentro da empresa, já, operações, né, com esse tipo de função, muito ainda, porque é uma coisa que não para, é impressionante, a usina, ela tem, também, né, um suco de não parar, então, ela, muitas vezes, produz a própria peça dela, né, então, hoje, aqui na região, existem várias empresas, né, desse setor, desse ramo, que já estão no mercado há muito tempo, né, que é o caso da Ryzen, e existem muitas, também, que estão voltando à ativa, eu tenho amigos, aí, que, é, me procura, às vezes, para indicar pessoas para poder iniciar esse tipo de trabalho, né, e, e, às vezes, falta, também, nesse, nesse setor, aí, sucrocoleiro, é, profissionais, que, se tiver um perfil desses, que tem na grade, é, com certeza, tem, tem oportunidade de serviço, sim, muito ainda. Maravilha, Lucas, muito obrigado. Bom, eu acho que a gente vai partir para a última questão, né, para a gestão, tá, deixa eu abrir aqui, vamos lá, acho que é, é uma questão que surgiu, não, aqui, até um pouco, recorrente, né, mais de uma pessoa fez a mesma pergunta, a professora Elisângela já falou um pouco sobre isso, mas acho que ela pode, né, aprofundar um pouquinho mais nessa questão, é, quais as principais habilidades que eu vou desenvolver, né, no curso técnico, na área de gestão, então, eu quero saber se tem uma, um foco, né, que ele vai poder se destacar melhor fazendo um curso técnico. Ok, vamos lá, então, a questão das habilidades, né, as principais habilidades, o Marcelo comentou, né, de maneira, exemplificando essas habilidades, mas, essas habilidades são possíveis de serem desenvolvidas, e elas são, na área de gestão de pessoas, tá, ou seja, a disciplina que tem no último semestre do curso, então, essa habilidade de trabalhar com a questão de recrutamento e seleção, na área de, na área de custos, então, né, todo apoio, suporte à área de custos, na área de contabilidade, e na área de, na área contábil, e na área financeira, né, de auxílio e apoio na confecção de relatórios, na área de conhecer, ou seja, no primeiro, né, no primeiro módulo do curso, o Marcelo colocou isso, e depois o Lucas também coloca isso, né, na, com o conhecimento que ele tem, olha, as empresas, elas estão aí, e ela já tem lá, né, o seu escopo, qual é o seu foco, né, o que ela precisa, no primeiro ano, no primeiro módulo do nosso curso, o aluno, ao estudar, né, ao ter conhecimento, da disciplina, que é a disciplina de administração geral, ele tem esse conhecimento, tá, que dá toda essa fundamentação, para ele entender como é que funciona esse processo, como é que as empresas se organizam, como é que organiza a estrutura, os departamentos, como é que é o processo, né, de planejamento, de organização, processo de controle, como é que isso se dá, então essas são as habilidades que os alunos desenvolvem, a gente já percebe isso no primeiro, no primeiro módulo do curso, já no primeiro semestre, né, os alunos que conseguem compreender como é que este conteúdo, como é que esse conhecimento está posto, né, na realidade, ou seja, nas empresas, no contexto onde eles estão atuando, então são essas habilidades que eles desenvolvem, a habilidade de desenvolvimento, né, de se relacionar, a partir do momento que os professores desenvolvem aí, trabalho e atividade em grupos, aonde os alunos precisam desenvolver isso, então tem, tem toda essa, essas habilidades que são desenvolvidas no final do curso, na disciplina que o Marcelo comentou, eu também aqui tinha, já havia comentado, a disciplina de projeto integrador, geralmente, são realizados trabalhos, trabalhos em equipes, e precisa, né, da participação dos membros da equipe para que as coisas fluam, para que as coisas se concretizem, então essas são algumas das habilidades que eu pude, né, lembrei aqui agora, e coloco aí como sendo as habilidades, principais habilidades a serem desenvolvidas. Na matemática, ou seja, matemática financeira, né, as habilidades que os alunos têm, na informática, a capacidade, aí a possibilidade de, de conhecer, ou seja, os programas para poder atuar e aplicar na hora de fazer um relatório, na hora de, de repente, escrever um e-mail, na hora de redigir um texto, então essas são as habilidades que os alunos acabam desenvolvendo no decorrer do curso, tá, não sei se eu, se eu consegui aí esclarecer, se quem perguntou, né, estava com essa dúvida, se, se ficou satisfeito com, com a resposta, né, mas de um modo geral, essas habilidades, elas são desenvolvidas desde o primeiro dia aí do nosso curso até o último dia do curso. Obrigada. Maravilha. Obrigado, professora Elisângela, a pergunta foi do Fernando César, do, está no grupo do WhatsApp aqui, dos inscritos, tá? Ok. Maravilha. Bom, a gente, né, vai partindo aqui para o encerramento, mas, eu tenho certeza que a construção aqui foi muito clara, né, no sentido de que os cursos que nós ofertamos aqui do Instituto Federal, tanto de Birigui, eles mantêm um objetivo muito restrito, né, ele forma a competência profissional, forma também a, propicia a competência relacional, né, foi dito aqui pelo, pelo Marcelo, que foi aluno, o professor Eder destacou isso, o professor Elisângelo falou isso, então, todos os aspectos, né, que são importantes hoje para um profissional, então, não exclusivamente, né, e de forma irrestrita a parte técnica, isso é lógico, né, é o norte, mas a complementação e a formação do profissional, ela vai muito além disso, né, então, nós conseguimos trabalhar com todos esses aspectos aqui, isso é indiscutível, né, os professores que trabalham ministrando aula nos cursos técnicos são os mesmos professores que ministram aula nos cursos superiores, após a educação, enfim, o aluno que cursaram o curso técnico aqui, ele vai ter a disposição, né, profissionais, professores, né, do altíssimo gabarito, e é importante que ele aproveite esse momento, aproveite esse período do curso para que ele extraia ali o máximo possível de capacitação. Eu vou agradecer o professor Elisângela, o professor Nelson, o Marcelo, né, profissional, nosso ex-aluno, professor Graciliano, professor Eder, o Lucas, o engenheiro Lucas, que gentilmente, né, esteve aqui também conosco, professor Carlos Eduardo Zambon, né, está aqui nos bastidores, na parte técnica, professor Francisco Sérgio, né, ligou a câmera ali, nosso colaborador aí na divulgação, e que também, né, professor aí dos nossos cursos, professor Renato, que está nos bastidores ali, a todos, né, que participaram para permitir que a gente pudesse estar aqui agora, né, e transmitir um pouco desse, do que é uma formação técnica, especificamente nessas duas áreas, porque são áreas que nós ofertamos aqui dentro do nosso campo. eu acho que ficou assim, foi um momento aqui extremamente produtivo, né, e a gente pode encerrar, né, se alguém quiser fazer alguma, alguma, passar a palavra aí para alguma questão, tá, se não, a gente encerra, e agradecendo a todos os participantes que estiveram aí, dedicaram essa uma hora e 25 minutos conosco aqui, tá, agradecemos e muito obrigado. Boa noite a todos. É só o pessoal da live, da live aqui, que fique com a gente, por favor, mesmo no encerramento, tá bom? Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL